Eu gosto de gente assim que chega e pega o microfone, que é sinal que essa pessoa fala bastante. Pra quem não conhece, vai ter o prazer de conhecer, como eu tô tendo o prazer de conhecer agora aqui, o Flávio. Flávio é ligado aí a uma coisa inédita em Guaratinguetá e toda a região. Então, eu vou deixar pro Ócio cutucar primeiro, depois eu converso com o Flávio. Seja bem-vindo, primeiramente, boa noite. Vamos lá? Vou deixar você falar. Flávio, muito boa noite. O Flávio é da Supera, ginástica para o cérebro. Num dos nossos anúncios, eu falei que é muito importante a ginástica para o cérebro, que o cérebro também é músculo. E se você vai na cara de pouco da Supera, por favor. Obrigado, Washington. Obrigado, Faísca. Todo mundo aí na retaguarda. Primeiramente, obrigado. Estou muito feliz de estar participando aqui da 17ª Festival da Truta, aqui em Guaratinguetá, uma cidade que me acolheu muito bem. Então, há pouco tempo aqui de Guará, eu me sinto em casa. Nem parece que eu sou de São José. Aliás, parece que isso aqui é a continuidade de São José dos Campos, que também, igualmente, é uma cidade que me acolheu muito bem. Então, e fico muito feliz também pela oportunidade de poder falar desse grande empreendimento que eu estou trazendo aqui para a Guaratinguetá. É um projeto inovador, cara. É um projeto inovador. Inovador e que tem um propósito muito importante, que é trazer bem-estar para as pessoas. Então, o método Supera, ele... Eu sou muito suspeito para falar, porque eu fui aluno do Supera. Caramba, cara. Foi muito bacana. Ele me ajudou muito numa fase... Na minha fase profissional. Sim. Uma fase em que eu precisei aí me conhecer. O Supera me ajudou muito com essa questão. E que permitiu que eu desse os próximos passos na minha carreira profissional. Então, muita gente associa o Supera como uma entidade muito ligada ao apoio ao idoso. Mas ele serve para todas as idades. Todo mundo precisa de bem-estar, da saúde mental. Então, isso não é só para idoso o que a galera acha. Exatamente. Exatamente. Então, crianças aí em fase de pré-alfabetização. Os jovens... Minha filha. Exato. Minha filha está na fase de seis anos e você começou a ser alfabetizado agora. Olha que bacana. Aprendendo a ler, vendo números e tudo mais, escrever. Olha que bacana. Perfeito. As pessoas em atividade profissional que precisam melhorar. O desempenho profissional. E os nossos idosos. Os mais velhos que nós, eu costumo dizer. Sim, sim. Então, como uma forma de inclusão, de dar bem-estar àqueles que estão em atividade profissional, melhoria das habilidades cognitivas para buscar um melhor desempenho no trabalho e atingir os seus objetivos. E as crianças, com algo diagnosticado, ou a percepção familiar de uma dificuldade de aprendizado, terem um método que possa resolver essas questões, apoiar, eventualmente, um tratamento clínico até. O Supera, já visto, não é uma clínica. Ela atua como uma ação complementar à prescrição médica. E, de fato, transforma a vida das pessoas. É incrível, é incrível. E ele trabalha mais na psique ou no cognitivo? Ou em ambos? Em ambos. O Supera, ele tem como foco o desenvolvimento de habilidades cognitivas e não cognitivas. Sim, sim. Cognitivo, estamos falando de memória, atenção, raciocínio lógico, velocidade de raciocínio. E o não cognitivo, o socioemocional, a parte de autoestima, aspectos relacionados à ética, à inclusão de gênero, enfim. E a grande sacada desse método é o fato dele conseguir criar uma amálgama para juntar essas coisas. Esse é o grande segredo, juntar essas coisas e realmente transformar a vida das pessoas. Cada um no seu momento de vida, cada um com seus objetivos, as suas necessidades. Desculpa, Faísca, eu estou te dando quase as costas aí. Mas falar do Supera, para mim, é uma grande... Dá para ver nos seus olhos que brilham quando você fala do Supera, entendeu? É muito gratificante. Realmente muito gratificante. O Supera, então, de certa forma, mudou sua vida profissional. Mudou minha vida profissional. E o mais curioso, foi o seguinte, eu buscava recolocação na minha área de formação. Eu sou engenheiro por formação. Engenheiro? Exato. E eu buscava recolocação no mercado e eu, ao fazer uma reflexão de carreira, identifiquei alguns aspectos que eu deveria trabalhar. Eu fiz uma... o que o americano chama de self-coaching, né? Self-coaching. É melhor que um coaching, né? Não é. Você se conhece melhor do que ninguém, entendeu? Exatamente. Quem é melhor que você mesmo para te guiar no que você precisa melhorar na sua vida. Exato. Entendeu? E é um processo de interiorização bastante... Bastante... Eu vou usar uma expressão dura, né? Penoso. Porque a gente tem que trabalhar as próprias verdades, né? Nesse momento. E eu identifiquei algumas questões que não são aspectos que você, fazendo um curso, você resolve, né? Um curso de inglês, né? Desenvolvendo alguma habilidade nessa natureza. São coisas ligadas à tua essência, né? E foi aí que eu liguei para minha mãe, na época, e falei, mãe, você lembra, a nossa prima fez uma... tinha déficit de atenção, né? E fez um tal de supera, uma escola lá em São Paulo, né? Bom, não, é isso mesmo, ela me contou. Eu falei, tá bom, mãe, obrigado. Deixa eu consultar aqui na internet. E eu fiquei muito feliz em saber que o supera é de São José dos Campos. Nascido ali em São José dos Campos? Em São José dos Campos. Caramba, cara. É muito perto da gente aqui. Exato. Aqui encostado, né? É o que acontece, a gente está falando com a Sara. As pessoas não ligam muito para a sua psique, para as suas coisas cognitivas. A galera está mais preocupada em se preocupar com o corpo perfeito, entendeu? Com o status da rede social, com o carro bonito, mas aqui dentro, que é o que manda no ser humano, a galera não está muito preocupada. Por isso que coisas incríveis como o supera ficam de fora. Por isso que a galera tem muito medo de procurar um psicólogo, procurar um terapeuta. Porque, não, isso aí tudo bem. Estou bonito, estou gostoso, estou gostosa. Está tudo tranquilo. Os problemas vão acabar porque eu sou assim. Não. Os problemas começam aqui e terminam aqui. E se não terminam aqui, eles vão externar para fora. Fantástico. Eu acho que essa é uma reflexão muito interessante. E é por aí mesmo. Quando a gente, ao falar sobre o supera, sobre o método, a gente sempre traz a questão da ginástica para o cérebro. E faz um paralelo com a academia. Porque, assim como um músculo, o cérebro não é um músculo, claro. Mas um músculo, se você não exercita, ele atrofia. Ele atrofia. A partir dos 65 anos, dizem os profissionais da área de saúde, você tem naturalmente a perda de massa muscular. O processo cognitivo, ele acaba iniciando a fase de declínio entre os 25 e 30 anos de idade. Então, significa o seguinte. Se a gente não tirar o nosso cérebro da zona de conforto, estimulando, você vai perceber os reflexos desse declínio. A perda de memória, a capacidade de raciocínio. No limite, é um caminho mais curto para o desenvolvimento de uma doença degenerativa. Então, o supera não, ele tem como base e fundamento, como pilar, a neurociência, a educação. Então, não estamos falando de achismo aqui, não estamos falando de... Estamos trabalhando com dados e informações, né? Com ciência, com estudos. Nós temos neurocientistas, psicopedagogos na retaguarda, criando, desenvolvendo material, avaliando os jogos que vão ser utilizados nas dinâmicas das aulas e de uma forma encantadora. Isso é muito bacana e as pessoas precisam entender. Eu costumo dizer que não é uma escola, né? Eu até brinco. Se entra no supera, parece uma escola. Você vai ver um educador, você vai ver as carteiras, né? Tem um cheirinho de escola. Mas não é só uma escola, né? É uma entidade que trabalha de forma bastante abrangente aspectos diversos, né? E de uma maneira muito divertida. Isso encanta as pessoas. Sim. E o que a gente percebe também, eu falo demais... Não, vai tranquilo, vai tranquilo. Eu falo do método sem me deixar, eu... Vai tranquilo, vai tranquilo, vai tranquilo, vai tranquilo. Dá licença um pouquinho. Eu tô atentamente ouvindo você falar aqui. É um método importante, né? Existe um período certo pra esse método dizer, começou um trabalho que é necessário. Existe um período certo dizer, esse método já foi alcançado ou não? Tem que ser mantido constantemente. Olha, o programa do Super em média dura 18 meses, né? Só que a pessoa, por ser média, há pessoas que fazem menos tempo e há pessoas que não querem deixar de fazer o método. Então, pra isso, existe lá um material padrão, que a gente chama de kit do aluno. E esse kit, ele pode ser agregado de novas apostilas, que são exercícios cognitivos exclusivos do Supera, pra que as pessoas continuem estimulando o cérebro, né? Porque o declínio, ele vai continuar. A gente precisa, pra tirar o cérebro da zona de conforto, oferecer a ele, né? Ou estimulá-lo com novidades, variedade e desafio crescente. A gente precisa se desafiar, a gente precisa fazer coisas diferentes o tempo todo, né? Ou aquelas coisas rotineiramente que nós fazemos, como, por exemplo, se alimentar, né? Alimentar o cérebro também. Alimentação é fundamental, mas eu me refiro a uma atividade que nós chamamos de neuróbica. Existe aeróbica, a gente usa o conceito de neuróbica. Você faz aquilo que você costuma fazer rotineiramente de uma forma diferente. Por exemplo, como é que você, ao tomar banho, pra onde você olha? Você tá de costas pra torneira, você tá de frente, como é que você... Geralmente, de frente pra torneira, de costas pra sua banheteira. Você falou isso aí, algo muito interessante. Eu não vou lembrar a porcentagem correta agora, mas geralmente as pessoas falam que a gente não usa 100% do nosso cérebro. Correto? Exatamente. E aí, 10, 12 anos atrás, eu comecei a pesquisar sobre isso, mas que não tem um dado certo quanto usa, e não tem se esse dado que o pessoal colocou é errado, se usa 100% ou não. E o que eu comecei a ver? Comecei a ver que em outros lugares as pessoas falam pra gente fazer coisas que a gente faz rotineiramente de forma diferente. Por exemplo, na época eu fazia, era tomar banho de olhos fechados. Era um negócio que você já sabe onde tá tudo, então você não precisa de olho aberto. Só que vocês são de olhos fechados, você vai estimular o seu cérebro a lembrar de onde estão as coisas. Exatamente. E também a sua dimensão, a dimensão espacial, do espaço que tá ao seu redor. Exatamente. Eu comecei a fazer algumas coisas, igual coisas que eu faço com a mão direita, eu comecei a fazer com a mão esquerda. Perfeito, é exatamente isso. Entendeu? Isso é neuróbico. Até eu tenho um costume de entrar em casa e não acender a luz, andar no escuro, ir pro quarto, no salão, banheiro. Isso aí, porque o cérebro vai ajudar a saber onde tá a posição de uma cadeira, onde tá a porta, alguma coisa. Já é válido isso também? Você memorizar a forma de você andar dentro de casa? Claro, é uma maneira de você estimular a questão visioespacial. Então, como o exemplo que o Washington deu é fantástico. É exatamente isso. Eu acho que tudo que a gente faz rotineiramente, ele leva o cérebro a uma zona de conforto. Então, o que você fizer pra tirar o cérebro da zona de conforto, que seja diferente, e oferecendo a ele grau de desafio crescente, você acaba aumentando a tua rede neuronal. Isso é fantástico. E o teu comentário é fantástico também. É uma área que a ciência tá debruçada, existem muitas incógnitas. E a gente ainda vai se surpreender muito com o tamanho e o potencial do nosso cérebro. Exatamente. Uma outra coisa. Quanto ano você tem? Eu tô no auge dos meus 49 anos. 49, o Faísca tá com 60 aí? Eu tenho 60 anos já. 60 anos. Fugiu até do microfone, o Faísca. E assim, eu tô com 32, mas isso é uma coisa que eu acho que é mais antigo, mais passado do que a idade de vocês. Ou então, quando vocês nasceram, já não tinha mais o Faísca, né? Que é mais velho. A gente pode ter certeza que o cérebro aprende, porque antigamente, deve ser muito tempo atrás na antiguidade, a pessoa que nascia e era canhota, a galera da igreja e tudo mais falava que tinha um pacto, alguma coisa com o demônio. E ser canhoto era errado. E os pais faziam o quê? Amarravam a mão esquerda da pessoa pra ela aprender a se virar com a mão direita. Exato. Entendeu? Então a gente pode tirar disso o quê? Que o cérebro aprende e a pessoa depois, quando voltou, quando cresceu ou isso acabou, conseguia fazer as coisas perfeitamente com a mão esquerda e com a mão direita. Porque o cérebro foi forçadamente condicionado a aprender a se virar com a mão que não é dominante. Exatamente. Então a gente sabe que o cérebro está sempre em constante aprendizado. Através de uma coisa absurda que era feita na antiguidade. Exatamente. Isso é um fato. E o que é muito curioso também, que corrobora com esse teu comentário, é o fato da capacidade de adaptação do ser humano. Isso é fabuloso. Quer dizer, nós só estamos aqui por conta disso. Afinal de contas. Exatamente, cara. Exatamente. Essa habilidade de adaptação, não só do ser humano, mas do corpo também. As mulheres, eu não vou lembrar agora corretamente, me desculpa a audiência, mas acho que é da Etiópia que colocavam as argolas no pescoço e se tirassem e iam morrer porque o pescoço se acostumou com as argolas ali e o peso da cabeça se tirassem as argolas e iam quebrar o pescoço delas. Lá na antiguidade, as mulheres no Japão, na China feudal, que quanto menor o pé, mais bonito era a mulher. E o pé ficava ali, porque elas usavam um sapato que forçava o pé a ficar assim. Então, não só o ser humano, como o corpo humano, o cérebro humano é uma máquina incrível que sempre está aprendendo e se adaptando. E a gente tem que aprender a cuidar do cérebro também. Como isso vem e supera. Exatamente. Você deu exemplos fantásticos de como nas diferentes culturas a questão da estética corporal é importante. Agora a gente precisa cuidar mais do nosso cérebro, porque é ele quem vai garantir que todas as funções do nosso organismo, elas sejam executadas a contento e que nos dê longevidade do ponto de vista de independência, do ponto de vista de autonomia, para a gente poder aproveitar a vida da melhor forma. Sim. Esse é o grande propósito que essa metodologia traz. Mas o Supera vindo e sendo mais conhecido no Brasil, a gente consegue até, vamos colocar assim, aumentar a expectativa de vida dos brasileiros. Porque muita gente, assim, eu passei por um trauma, minha esposa apareceu de Covid e ela estava bem de boa até descobrir que era. Quando eu descobri que ela sentou em desespero e a cabeça, que é o que manda, começou a mandar sinais para o corpo e o corpo vai sentindo e vai existindo. Então, dito isso, muita gente com uma cabeça melhor pode conseguir superar algumas coisas, entendeu? Não vou falando que vai ter a cura do câncer a pessoa sozinha, não. Porém, a sua cabeça estando bem, você estando positivo quanto a isso, não vai mandar sinais negativos no seu corpo. Exato. É meio que uma fé em você mesmo. Exatamente, exatamente. Essa é toda a parte não cognitiva que a metodologia traz como uma amálgama, junta tudo isso de uma forma bastante consistente. Isso que você comentou é fundamental. Não é estar lá de corpo, executando exercícios de forma mecânica. Você está de corpo e alma. Exatamente. Dentro de um contexto, se relacionando com outras pessoas da tua idade ou de idades diferentes, com temperamentos, com características diversas. Isso é uma coisa que ajuda muito a sedimentar o método, ajuda as pessoas a se libertarem de algumas questões pessoais que os levaram a buscar o método. E, enfim, é incrível, incrível. Esse ponto que você tocou, acho incrível, é fundamental. Flávio, o primeiro exercício para o cérebro seria a visão? Curiosa essa pergunta, Faísca. Eu acho que o cérebro é estimulado pelos nossos órgãos do sentido. Não, eu achei muito interessante o teu questionamento. Nós temos... Você vira e já capta o questionamento. Exato, é a primeira. Nós temos também o estímulo da audição. No Supera, nós temos aí ferramentas que são utilizadas para fazer esses estímulos. E esses estímulos acontecem, é claro, através dos nossos órgãos sensoriais. Então, a questão das cores, a questão das formas. Então, isso é estimulado através dos jogos, das dinâmicas. Nós temos os exercícios cognitivos, são um conjunto de apostilas desenvolvidas por um corpo de profissionais, como já comentei, extremamente capacitados, que ajudam no estímulo visual, entre outros. Nós temos alguns jogos, que são muito interessantes, em que você estimula o tato, a percepção tátil. Formas, texturas diferentes. Enfim, os jogos que o Supera hoje traz são jogos que são avaliados por esse corpo de profissionais, extremamente, altamente capacitados, e eles se encaixam perfeitamente com a metodologia e no tempo certo em que as aulas estão sendo dadas. É muito bacana. Pô, cara, você falou esse negócio dos sistemas do tato, por exemplo. É por isso que as pessoas dizem... Minha filha está na primeira série agora, mas ali na fase 1, fase 2, a professora falava que era muito importante ela estar fazendo o quê? Contato com os pés na areia, no chão, na grama, brincando com a mão com a areia, com aquelas amoebas. Ou um negócio... Desculpa, gente, eu me emocionei. Mas é um negócio de ter contato com várias coisas diferentes, para sentir texturas, sentir tecidos. Ela vê que as coisas ao redor dela são diferentes. Porque a criança, o cérebro da criança, não está acostumado como o nosso, de pegar essa garrafa e saber que ela é lisa. Pegar nesse papel e saber que dá para amassar. Isso aqui que é mais molinho. Isso aqui que se amassa também, que é molhado. Então, por isso que com as crianças, eles fazem esse trabalho. Acredito que o Supera também deve fazer esse trabalho. Sim, sem dúvida. De mostrar para eles várias coisas táteis e de várias texturas diferentes. Exato. Exatamente, exatamente. Todo mês trabalha-se uma nova temática. E dentro da temática, nós temos aí uma série... Oferece uma experiência com um jogo diferente. Aí você pode ter uma experiência visual, uma experiência tátil, um combinado desses. Uma experiência sensorial, porque o nosso corpo é todo calor, frio, mono. Exato. Então, essas coisas são combinadas para que essa temática seja, de fato, incorporada. Ela seja entendida, seja uma questão relacionada à inclusão de gênero. Seja ela uma questão ligada a outros aspectos da sociedade, meio ambiente. O próprio cuidado com a mente, com a alimentação, com o sono, a memória. Enfim, é muito bacana. Eu, de verdade, falava, tenho a agradecer você, sim, porque é muito importante isso que você vem trazendo para Guará. Acredito que vai ser benéfico para muitas pessoas. Espero que muita gente esteja vendo a gente aqui. Que conheça ou supera. Vai ter a inauguração ainda, né? Isso. Vamos inaugurar agora em meio de agosto. A data ainda está sendo definida. Assim que for, nós vamos fazer uma comunicação bastante abrangente, através de vários canais. Sim. E é isso. E assim, isso aqui foi, digamos que uma prévia, porque o Flávio vai também estar lá no bem feliz do Assara. Não sei que dia ainda. A Sarah depois vai informar para vocês nas redes sociais dela. A gente vai informar também nas minhas redes sociais, na rede social do CCMUG. E espero que vocês... A gente vai informar também nas minhas redes sociais dela.